Bom dia, tudo bom gente? Estou aqui hoje, é o dia do aniversário da minha tia, aqui ó. Tá bem feito do bolo. Tem, vai ter bexiga, vai ter bolo. Hoje é o aniversário da minha tia Cleusa. Então a gente vai fazer uma... BTS! Muito BTS, tá? Muito BTS! Os gatinhos coreanos da minha tia, os namorados da minha tia, né gente? Peraí. Ó, ó, ó. Tá? Desculpa aí. Ela ama o J-Hope, né? J-Hope. Foi convidado, ele vai ser o príncipe dessa tarde. Olha que fofo! Aqui ó. Suga, nandinho. Vamos virar o bezinho aqui. O bebê. O bebê. O bebê. Olha, olha. Tá muito fofo. Tentou a grata, hein? O Jungkook. O Jimin. O Jimin, que eu mais amo. O Tuluinha. O gatinho. Marrento. Olha... Meus namoradinhos. Vai, jeans. então eu vou filmar tudo se tiver rolando daqui a pouco a Suzana chega esse aqui é meus netinhos é os amor da tia e eu também né gente, quem não ama BTS vamos combinar eu amo, você gosta deles? eu gosto você não segue igual eu né é, já segui mais comenta os vídeos comenta mas sente que eles é maravilhoso mas é só amor ele faz tudo pra agradar os fãs a gente vê as atitudes deles que eles sabem ah menina eu fiquei amando mais o meu roup porque eles foram eles foram visitar uma senhorinha frandesa ela tinha acho que quase 90 anos ele chorou ele chorou os outros ficou e ela saia lá ai ele foi também receber um afã ele foi fazer o evento ai no evento tinha uma fã dele ai eles falaram você tem uma fã aqui ai ele todo mundo é fã né ela era? a senhora desde 60 mais de 60 anos falou pra ele que amava era apaixonado por ele mas ele ficou tão feliz e ele falou assim que é por assim a minha filha já é sua fã ai falava falava pra mim ai se apaixonou eu também a mãe foi tão linda ai todo mundo chorando eu fiquei amando ele eu falei isso ai o homem lá que fala gente vocês não acham que eu sou parecida com a tia? as meninas lá porque? porque eu sou a cara do meu pai né e ela é a irmã do meu pai né tia ai ó nós somos muito parecidas né tia parece que eu sou sua filha parece que eu sou sua filha então vamos gravar tudo que vai acontecer nesse dia vai ter bom muita diversão a gente vai conversar bastante e vamos aproveitar e mostrar pra vocês tá bom toda a diversão e continue nos seguindo aí seguindo esse dia maravilhoso né tia então a gente já vai vamos nessa é tudo aí ela mandou fazer as bolinhas da da rio de natal com os enfeites com bolinhas dos meninas aí eu falei pra ela como que cê faz? aonde compra? ela falou não eu paguei pra fazer tem que mandar fazer né tia é eu falei tá bom chique né que é chique quem sabe eu vou ver se dá pra se programar encontrar um lugar que lá quando eu estiver lá eu vou cantar pra mim então a gente já encheu as bexigas nem filmei mas já tá quase decoração tá quase pronta a branca de neve tá na festa tá a branca de neve a cininho a preta de neve a neguinha de neve que sou eu ó que bonitinha pra continuar a decoração caiu vê se consigo colar ó o amor da vida da tia já tá aqui pra tudo que é canto ó ele tá até grafiteiro ó grafiteiro aqui ó a decoração é isso tá sendo assim e aí gente agora a tia tá fazendo o que aí tia com medo com medo tá fazendo com medo ela come bolo também tia come tudo né a Cris a Cris come tudo come bolo também come de tudo que bem tudo que eu quero ela engorda só vocês quando ela gripa ah é que quando gripa é difícil não desce também deixa eu mostrar a fotinha aqui da minha avó da minha avó Catarina Zabonove e meu avó Horácio e eles aqui que bonitos ó que linda meu avó chique foi no seu casamento né tia essa foto aí foi esse dia aqui eu vou fazer ela grandona faz tia vou fazer a minha vidrinha fazer pra mim faz dessa aqui a grande é boa ideia é aí escaneia e dá pra imprimir grande e põe numa moldura porque eu não tenho mais dela com meu pai assim é e eles estão tão bonitos aqui eles estão tão gordinhos a avó a avó tá gordinha aqui fortinha é ó parece o rostinho dela da avó eu sou mais por esse lado do seu lado de vocês tia eu sou pro lado da avó que eu sou parecida rosto parecido com o rosto de vocês ó né que eu sou a cara do meu pai e o pai é a cara da avó esse formato ele sabe que a minha avó a mãe do meu pai era assim bem moreninha é eu era índia e ela era queimada de som bem morena assim igual a você olha ela é bem mesmo morena mesmo assim sabe ela é por parte de quem? do seu pai da parte do seu pai do meu pai e dá pra ver aqui ó quer ver ó dá pra ver aqui que o vovô tem a pele é meu pai ele era mais moreninha como na roça mas ele é moreninha aquela é mais vermelhão o rosto é branquinho vermelhão e o vovô moreno Horácio que esse zoinho dele zoinho puxadinho ó que bonito sombrancelha bem eu amo essas peles morena tô apaixonada bonito né e a pele dele é bem bonita assim morena mesmo e sempre esse bigodinho dele a boquinha da vó igualzinha a nossa boquinha nem boca tinha que nem eu não tinha beijo lábios lábiozinho bem fininho igual o seu ó tá vendo como eu sou igual você só me parece nem tem um vesto aqui tem um lábio grosso tá aqui no nariz é sempre tem um que só agraciado pelos lábios carnudos tem minhas irmãs também tem lábios carnudos tá vendo? que linda você vai falar quantos anos você tem? você vai falar quantos anos você tá fazendo? 168 gente tá bem querida tá bem tá já eu quero estar aqui quando eu fazer 70 vai continuar falta pouco falta pouco vai tá assim vai tá mais ainda pra cima pelo menos não dói nada né? tá gatinha ó estilosa não dói nada esbelta tudo em cima é gente é de família eu também quero chegar lá viu? quero chegar lá ó nesse nível ó que linda é isso mesmo gente tem que ficar se achar a cinturinha dela gente ó a gente tem que ser feliz pra gente ficar pra gente ficar bonita tem que ser feliz só anda chorando eu choro assim que eu tenho saudade né? da pessoa mas não assim de tristeza de tristeza de amargura de amargura gente não chora por homem não chore não tem que ser é feliz com o homem tem que ser feliz eu torço pra felicidade de cada um né? é não é ficar chorando se faz chorar pula fora mulher é muito bom quando a gente vê uma amiga feliz né? parceiro gente eu amo agora quando não é feliz não vem quer mais não faz assim ó minha filha manda embora é vixe manda embora minha filha vixe não fazer chorar só basta a cebola não precisa mais de nada não então vamos continuar aqui nesse dia maravilhoso que eu e a tia vai passar apaixonada pisou na bola e eu já falava não tô falando que não foi marido não o marido só foi um e eu deixei também porque pisamos na bola mas assim como eu namorei porque tinha namorado eu fiz vários né? namorado saqueirado fica amassando porque eu não gostei disso se eu descobrisse uma coisinha assim ó o chão acabava na hora ai tá vendo gente conselhos da tia ó 68 né? não é eu sofro pelos meus filhos entendeu? mas nem tudo também pelo filho eu sofro porque eu tô longe não pude viver na adolescência deles né? não pude aí eu fico pensando ai eu queria tanto ter vivido né? eu tentei né? duas vezes viver voltei duas vezes pra ficar com os meninos aí não deu né? a vida né? reserva a gente outros outros momentos né? aí aí hum mas aí a viver vem aprendendo né? é aí que nem eu falei gente a gente não pode brigar ninguém ficar com o outro não você vai falar assim vamos juntar aquela pessoa lá vamos fazer ele se amar não tem disso ele que tem que sentir dentro dele não é gente? hum hum que a gente não é cupido de ninguém né? eu não sinto o que você sente é você que vai sentir por ele agora eu vou falar não você tem que ficar você vai tentar morar junto muito pra construir gente tem que sentir eu gosto aí pra morar junto não é indo assim não aí tá vendo? não é? conselho daqui é eu hum tá vendo? eu vivo sozinha graças a Deus em paz a força dele né? pra poder mais continuar construir até quando? só ele sabe hum é verdade a gente não sabe dia da manhã né? hum enquanto a vida vai ter que dar tudo certo né? e vai sim com certeza positivo papai de terra no coração é o que interessa é é verdade o resto a gente corre atrás né? tem que lutar hum e a vitória é certa não mas eu vou usar a mesma a mesma mas tá funcionando? tá é de marca boa? no banheiro ele não quis funcionar porque a tomada do banheiro é uma coisa que entra aham aí a tomada não encosta sei aí acho que eu não encostei direito e vai lá que esporte aí eu mudei de lugar aí nessa hora minha colega ele falou filha eu já tô indo pôr aí eu prendi aqui um pouco aí você tum aí depois eu soltei cozi o óleo lá mesmo negócio do ônus assim falei eu tô com a cabeça desculpa quando não tá preso tá armado cabelo reméu trinta e dois trinta e dois vai nascer trinta e dois não trinta e um e o mais velho é o rio que tem trinta e dois ah e o seu ainda faz ainda aniversário antes do meu menino ele fez agora não sei que dia e o Robson já fez em abril aí ele sai sai junto Robson tem trinta e dois meu menino e ele tem trinta e dois também eu tô gravando o vlog eu tô gravando o vlog do aniversário da tia pra gente ver no youtube depois que chique é a cara dela nossa combinou nossa eu já não dou amassada mesmo tia Tonia isso aqui não precisa é maravilhoso maravilhoso tá passando roupa aquela é boa sério é baratinho né mas ficar passando roupa tia dá não ninguém tem tempo mais não ficar passando roupa já passou alguma coisinha que eu quero vestir tá passando eu passo mas se não é você ficar passando não não já sofreu mais é é então sofrimento tinha que molhar molhar deixa eu filmar vocês tá te chamando pra quem é essa sobrinha tia a bequinha a Naya filha da Beca os térculos da Beca o que é isso Naya a careta beijo pra beijos ó tia coração coreano como que é aquele coraçãozinho é assim é assim é coração coreano ó gostou aratê aratê tia aratê como que fala não qual o nome você falou aratê você falou não falou em coreano te amo te amo como que é te amo em coreano sarangue 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 I love you hello tá tudo aqui não aguento não é coreano com rússia é tudo misturado é importante é falar vai traduzir tecla que eu perguntei que eu não sabia a gente descobri descobriu ele fala assim brinque brinque aí ele a menina fala olha lá nós nós estava foi tudo foi tudo foi tudo foi tudo foi entendível foi entendível entendi você descobriu depois foi entendível não dá nem para entender mas ele falou esqueci como que é eu sabia falar tem que escutar trilhões de vezes não é da gente você assiste bastante série tia então era isso que ela queria isso eu estou assistindo um eu parei e pedi mas só precisar a volta eu estou assistindo um meu Deus doente de um rapazinho que ele é cadê o bolo cadê o bolo cadê o bolo alguém falar que não era culpa dele daí ele melhora tudo aí ele te abasora pelo professor dele você liberou hoje aí ele não vai esquecer dá para ele brincar ué só aí que nem eu te falei ele se apaixona né aí eu estava vendo um vídeozinho assim você assistiu uma rede em português ela não tem na Netflix ela assiste pelo YouTube não tem não tem a Suzana tem um aparelhinho que faz de uma vez aí por dentro da vida e tem tudo tem pega lá bolo pega lá bolo pega lá bolo a carninha para comer com o pão e olha que bolo lindo que bolo lindo hein gente meu Deus do céu ganha não tia é mentira mas é mentira vamos aqui já comendo pãozinho pãozinho com carninha hum come tudo tá bom tá muito gostoso já comeu três pão a Suzana tá muito gostoso tia eu provei que tava 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 dando de sal mas tá uma delícia nossa tá uma delícia menina mulher olha só já tá até acabando os pão vou ter que repor os pão tem que comer mesmo vai comer pãozinho hum é ah lá que linda deixa eu fazer uma foto peraí a Suzana o J-Hope e a tia peraí peraí a tia um batão pra mim vamos chamar menos os gaios dessa que tia da de Marroca de Marroca pra mim nossa que isso tá tão lindo meu batão que engraçado que é né é é de ver ele tem que molhar o dedo e aí ele vai pegar a cor no quando tá do meu dedo vem cá vai lá vai lá que bonitinho ó o batom que chique não parece nem um batom a gente vai e o bebe gruda na minha é mesmo eu te diverti a gente vai o presente não vamos olhar para frente pronto vai já foi mas quiser fazer olha o coração da tia quadrada olha o coração da tia olha o coração dela eu não sei aí abaixa se não sai do meu rosto abaixa se não sai do meu rosto vou pegar um chico aqui eu fui eu né tira comigo e a tia gente vem agora você não está pegando a mesa do bolo não sai do vídeo e volta na ah está no vídeo e peguei e fui mas quando a parte aqui do lado não tira foto? acho que não tira olha a gente vai é eu eu me Música Já não pode cair o bolo, hein? Cai tudo, menos o bolo Música 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 Tá todo mundo aparecendo Música 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 Parabéns 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 Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns Parabéns Muitas data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Tia Creza 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 Esse rostinho aqui, ó. Não dá. O marido dela não dá. Seu rosto é cheio de calma. Esse aqui é chá. É de uva. De um copo. Não, mãe. Bebe esse, esse você vai gostar. Não, mãe. Estou não comendo. Então, não sei. Não, refrigerante não pode. Então, tia, seus convidados já se foram, né? E eu quero que você fale um pouquinho como, o que você está, como você está se sentindo, como foi seu dia, como está sendo ainda. Me conta, conta pra gente. Ai, eu estou muito agradecida pelo dia de hoje. Foi tudo maravilhoso vocês, a visita de vocês. Matem, a saudade. Logo nesse dia especial pra mim, foi maravilhoso. Estou muito feliz. Espero que no próximo ano, nós estejamos juntos. Agradeço, papai do céu. A boa energia, né? Que deixou pra nós. E agradeço vocês por tudo. Foi maravilhoso. O bolo estava bom? Ai, que bom e delicioso. Fala, Tário. Estava bom. Estava bom o pão também, com carne. Foi bom. Estava tudo gostoso. Muito agradecido por vocês terem vindo. Estou muito feliz com vocês. Amo vocês, minhas lindas. Estão aí, né? Nós vamos ficar juntos sempre. Sempre, 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 minhas lindas. Quer mandar um beijo? Obrigada por tudo. Um beijo. Beijo, amores. Pra todos. A Tchê, que ela gosta de ver, não é? Estou inteiro vendo os beijinhos. Os amores dela. Está bem linda. Ai, que lindo. Está lindo. Ai, que menina. Tchau, 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 tchau.